Olá, pra você que nos acompanha aqui no podcast Mulheres na Pan, novo episódio. Eu já quero te agradecer por estar aqui com a gente no nosso canal no YouTube da Jovem Pan Blumenau. E por favor, já te pedir, né, você que tá aí nos acompanhando, gente, se inscreva no nosso canal, isso nos ajuda muito, dê aquele teu like, aquela curtida, que também impulsiona bastante o nosso material, até porque as nossas convidadas que estão aqui hoje são muito especiais, eu tenho certeza. Se você curte marketing, marketing digital, enfim, esse mundo de comunicação e oportunidades, vem com a gente, que hoje eu tô recebendo a Nayara e a Paulina, sejam muito bem-vindas, obrigada pela presença. Obrigada. Deixa eu apresentar agora elas bonito, né, Nayara. A Nayara Tomil Sestrem, ela é coordenadora geral de marketing e programas de formação da ProA. Nay já esteve aqui com a gente em outros momentos, né, Nay, seja bem-vinda mais uma vez. E a Paulina Costa, é instrutora da ProA e consultora de marketing digital. Não é fraca também, né? Não é fraca. Eu queria começar dizendo que eu sou a convidada que mais gosta de like e de engajamento. Então, por favor, não flopem esse episódio. Maravilha! Gente, vai ser um bate-papo incrível. Eu quero agradecer o Guilherme, que tá aqui com a gente também na técnica, Gui. E lembrar que o nosso podcast, a gente tem um patrocínio da maravilhosa Derma Estética, farmácia de manipulação. A Derma Estética, gente, lembrando que são dois endereços, em Blumenau, na frente do Hospital Santa Isabel e em Gaspar, bem no centro, na Rua São José. Fica a dica pra vocês, inclusive. Hoje a gente tem dois produtinhos especiais aqui que elas mandaram pra gente. Derma Estética hoje tá oferecendo espuma facial pra bacilos, gente. Top de linha pros nossos rostinhos, pra nossa pele. E também água micelar especial, um manipulado totalmente especial da Derma Estética. E hoje eu vou presentear as minhas convidadas. Então, fiquem à vontade. Muito obrigada. É de vocês, tá? Muito obrigada. Meninas, vamos lá, porque esse mundo de marketing digital, vou te dizer, né? Ele só se modifica, cresce cada vez mais. E eu vou pegar o gancho contigo. Ô, Paulina, pra quem pensa que realmente é uma boa oportunidade, claro, né? Pra se destacar no seu mercado de trabalho, mas pra ganhar uma boa grana também. Todo mundo pode ingressar no marketing digital e como fazer isso? Qual é a porta de entrada? É, a porta de entrada é sempre o conhecimento, né? Tudo que eu me proponho a fazer, primeiro eu preciso estudar sobre aquilo. E o que que eu vejo? Muita gente vai empolgada no marketing digital e aí, no primeiro desafio, já dá errado e fala que o marketing digital não funciona. Mas por que que isso acontece? Porque muita gente, infelizmente, não enxerga o marketing digital como um trabalho. A gente tem aí milhões de propagandas que me irritam muito, que falam que você vai ganhar dinheiro sem sair de casa, que você vai trabalhar quatro horas por dia. E isso é mentira. Marketing digital não é assim. Cara, eu vejo que é muito trabalho, tá? É muito trabalho. Tem que amar muito o que tá fazendo. Tem que amar, assim como qualquer outra profissão. A gente tem que ter o conhecimento e tem que ter a persistência naquilo, porque o resultado ele não vem de um dia pro outro. Exatamente. Por que que hoje tá tão em alta na tua concepção, na tua percepção, o marketing digital? O marketing digital, ele sempre teve essa atenção, mas na pandemia ele começou a chamar mais atenção, porque muitas empresas que trabalhavam apenas com presencial, às vezes elas nem tinham uma página, elas foram obrigadas a migrar. E com isso, com essa demanda, surgiram vários profissionais. Então, cada vez mais a gente vê aí novos cursos, novos vídeos no YouTube que tão impulsionando essa visibilidade pro trabalho. Mas na verdade ele sempre existiu. Ele tá tendo um pouco mais de visibilidade agora. Um bom profissional de marketing digital tem que ter quais características? Analítica. É a primeira delas, porque todo mundo vai pensando que tem que ser criativo, né? Eu falo pra Nayara, a gente sempre faz reuniões juntas pra fazer o planejamento da ProWay e a maior parte da criatividade vem dela, porque eu não me considero uma pessoa criativa. Cara, eu vou te dizer, a Nayara é criativa mesmo. Muito, muito criativa. E não sei, então ela vai num mundinho dela ali e ela cria, simplesmente ela cria rápido. Isso, eu falo assim, agora que eu tenho que fazer o que ela inventou. Sim, Nay, como é que funciona isso? Porque de repente, a Nayara me mandou os textos, daqui a pouco vem uma enxurrada de textos. Eu acho que um pouco da criatividade vem da vivência que tu tem com a coisa, vamos dizer, no caso, o negócio, né? Então, tu pensa assim, daí eu tento ter empatia, né? A palavra é empatia. É. Eu vejo esse negócio aqui, ah, mais uma propaganda, né? Tipo, como é que aquilo ali iria parar e iria prestar atenção? Perfeito. Aí tem vários tipos de perfis. Ah, supondo que eu colocasse simplesmente uma arte com datas. Ok, seria o perfil que quer ir direto ao ponto. Uhum. É válido? É. Mas se fizer isso o tempo todo, ninguém aguenta. Agora, aquele que não tá nem aí, mas eu quero pegar ele. Tem que pegar pelo humor, talvez. Então, assim, a gente tenta... É... Eu acho que é isso, é o marketing, é claro, né? Daí, a Paulina disse que não é criativa, mas ela me critica também. Ah, mas isso dali, não sei e tal. Então, eu acho que é isso, é a junção de várias cabeças pra pensar, né? Numa pegada, eu, mais uma questão corporativa e nela, uma questão assim, é, mas isso não engaja. Ou, um vídeo grande demais, o pessoal passa. Aham. Porque, ah, por mais que seja engraçado, tá, pô, beleza, vou ver outra coisa. Então, passa. Então, tem tudo isso aí. Ah, né? Agora a gente tem que começar a trabalhar com vídeos mais curtos e tal, que agora o... E também tem a toda política, né? Então, porque a rede social, daqui a pouco eles querem desse... Não é que querem, mas daqui a pouco eles percebem que a pegada é mais nesse sentido. Daqui a pouco é mais aquilo. Muda muito, né? Ah, o Rios agora tá chegando a 1,5. A gente pode ir alongar. A gente foi lá, alongou. Mas daqui a pouco ela, né? Teve uma reunião lá com o pessoal lá do Facebook e diz assim, é, a gente tem que procurar trabalhar vídeos mais curtos, que engajam mais. Então, a gente já vai por essa onda. E assim, a onda muda o tempo todo. Pois é, e na verdade esse profissional tá o tempo todo estudando o comportamento do consumidor, o comportamento de quem tá acessando os meios em que você tá tentando trabalhar, né? É isso? É isso. Então, você falou analítico e estratégico. Estratégico. Eu sempre gosto de fazer as reuniões com os meus clientes, a Nayara é um exemplo, mas vem esse trabalho onde surgem as ideias. Dá pra fazer? Dá pra fazer tudo. Então, eu sou muito a favor do teste, né? Às vezes a Nayara fala assim, ah, será que vamos fazer isso? Vamos fazer e a gente analisa os resultados. Eu amo ver os números, então eu tô sempre com o Google Analytics aberto, com os relatórios do Instagram aberto, porque é ali que eu vejo se o meu resultado tá dando certo. Certo, perfeito. E também, um dos erros dos profissionais que chegam até a gente, ou então alguns clientes, é que eles têm preguiça de olhar os números e acham que o marketing tá ali na criatividade. Se a gente não olha número, a gente vai ficar na base do achismo. E um profissional de marketing não pode achar nada, ele tem que testar e comprovar aquele método. E se basear pelo outro também é um erro? É um erro muito grande. Se funcionou pra outra empresa, vai funcionar pra mim. A gente tem que comparar a nossa evolução. Então, não adianta comparar a ProEI com uma empresa ali que tem um milhão de seguidores. Às vezes a gente desanima quando começa no marketing porque meu concorrente tá muito mais à frente que eu. Mas isso não é um problema. Eu vou olhar a ProEI agora com os últimos 30 dias, com os últimos trimestres. Aí sim eu vou ver a minha evolução com o meu trabalho. Essa seria a forma certa de começar. Maravilha. Olá, eu queria que tu desse justamente teu depoimento, assim. Porque eu acompanho a ProEI já tem bastante tempo. Vejo que vocês são uma empresa muito preocupada realmente com a comunicação. Desde sempre, né? Mas como é que foi pra vocês fazer essa transição do marketing? Talvez, não gosto de usar essa palavra tradicional, mas o que se tinha até então, né? Fazer ali a MediaOff, tu ainda faz, né? Tu faz essa junção hoje, né? Como é que foi pra vocês trabalhar essa transição de hoje? Tá tão mais agressivamente no digital e super bem? A Paulina, ela sempre trouxe essas temáticas, né? Ela tá em contato, assim, com especialistas, né? Tanto do Google quanto do Facebook, né? Que Facebook, até pra quem não sabe, né? Facebook Ads é o que administra, né? Tanto o Face quanto o Instagram, né? Então, se vai fazer um anúncio orgânico, dá pra se fazer de forma única pras duas plataformas. Tanto orgânico é aquele que não paga, né? E Media é patrocinada, então aquele que você realmente coloca é um investimento ali, né? Então, ela tá sempre em contato e a gente percebeu que fazer extremamente bonito nem sempre é o que dá resultado, né? Então, a gente já pagou grandes produções, por exemplo, né? Pra fazer um vídeo e... É até triste, né? Daqui a pouco faz um vídeo lá que o pessoal tá sentado, rindo, fazendo alguma coisa. E o pessoal comentando e, tipo, vindo e a gente faz... Compartilhando. Compartilhando e se for numa mídia patrocinada, então entrando o lead que não para mais. Que, na verdade, dá pra fazer uma mídia patrocinada onde a pessoa demonstra interesse, deixa ali um contato pra receber um retorno, vamos dizer, né? Então, tem muitas formas, né? Então, mas hoje, se for falar, vamos dizer, então, de tanto de Instagram e Facebook, a gente pode dizer que o que a plataforma espera ali dos usuários, né? É um conteúdo simples, é um conteúdo que não seja muito complexo, que a pessoa se divirta, que a pessoa pare pra olhar e que desperte a curiosidade. Dessa forma, a norma necessita de grandes produções. Olha só. Então, e a plataforma ensina, se você tá como administrador de uma rede, daqui a pouco você vai lá e, assim, ah, veja aqui o que você poderia usar na sua rede. E daqui a pouco a gente realmente tem que olhar aquilo, se inspirar e procurar fazer e aprender, né? Quando a gente já fala de Google, entre outras formas ali, né? Então, é... A Paulina pode falar mais aí. É, e complementando o que a Nayara falou, eu vejo que o nosso conteúdo, ele tem que gerar principalmente identificação. Certo. Então, se o pessoal for conferir o Instagram da ProA, eu espero que vão conferir. Mas como se gera identificação? O que é isso? Por exemplo, um anúncio que a gente fez recentemente. É uma funcionária da ProA que está simulando que ela tem dificuldade de mexer com Excel. Muita gente tem essa dificuldade também. Seria muito diferente se eu chegasse assim, gente, faça o curso de Excel da ProA que ele é muito bom. Não. A gente coloca uma situação que ela tá tentando criar um relatório e não consegue. Chega uma pessoa e fala assim, não, é só você usar essa fórmula. Onde é que você aprendeu isso? No curso da ProA. Perfeito. Então, é essa identificação. Toda a nossa estratégia de marketing. Identifica com a dor da pessoa, com a necessidade dela. Tudo começa num problema e a empresa que a gente tá trabalhando, ela tem a solução. Então, o nosso primeiro passo é mostrar que o cliente tem um problema, qual é a solução e falar que eu tenho a solução. Então, são esses três passos pra envolver a audiência. Perfeito. Ou seja, é extremamente importante tu conhecer o público que também queres atingir, né? Sem dúvidas. A Derma Estética Farmácia de Manipulação. Há 30 anos oferecendo atendimento personalizado e produtos de qualidade para Brumenau, Gaspar e região. Solicite seu orçamento de forma presencial, via WhatsApp ou e-mail. A Derma Estética está capacitada para produzir diversos tipos de fórmulas, nas mais variadas formas farmacêuticas. Fórmulas de modulação hormonal, cosméticos, fórmulas dermatológicas, nutricionais, esportivas, manipulação de medicamentos, homeopatia, florais, além de muitas opções em produtos industrializados. Derma Estética, oferecendo saúde, beleza e bem-estar. É, quero perguntar pra ti, ô Paulina, que hoje também as pessoas têm utilizado muito o marketing pra elas próprias, né? Pras autônomas, pros profissionais que querem se destacar, enfim. Por exemplo, isso é um grande desafio pra gente também de comunicação, né? Porque a gente fica, vou dar o meu exemplo, né? Jornalista, trabalhando a vida inteira com aquelas plataformas, sou de rádio. Então, assim, a gente precisa se atualizar e saber como agregar pro teu próprio marketing, né? Como trabalhar isso? É uma linha tênue de tu ser quem tu é realmente e esperar que as pessoas te busquem por aquilo que tu é ou tu aparentar ser alguém que tu quer criar um personagem, por exemplo. Então, de novo, a gente entra na parte da identificação. Tá. A gente já passou dessa fase do marketing onde eu tinha que colocar, me colocar num pedestal onde, né, quem me seguia tava abaixo. Igual quando a gente vê algumas propagandas que o cara tá lá mostrando que ganhou carro, que viaja, que tem muito dinheiro através do trabalho dele. Isso não gera identificação. Eu, se eu vejo uma profissional da minha área falando isso, eu já não vou ter uma afinidade com ela. Então, o primeiro passo pra todo mundo que quer começar a fazer o seu primeiro, né, dar o primeiro passo... Ótimo. É se colocar no lugar da sua audiência e se relacionar com ela, se colocar no mesmo lugar. Certo. Porque quando eu me coloco no mesmo patamar que a outra pessoa, eu estou falando com ela. Eu não estou falando pra ela, né? Então, esse é o primeiro passo que você tem que ter. Então, não se preocupar em criar personagem, seja natural e vá fazendo testes. Pergunta pra audiência o que ela quer ver. Hoje a gente tem ali centenas de engajamentos dentro dos stories que você pode perguntar, você pode fazer enquete e pouco a pouco você vai descobrir seu conteúdo ideal. Ah, vamos lá. Pra quem quer começar a ter resultado na sua rede social, que ainda tá com pouco seguidor e tal, como criar essa... como aumentar de forma orgânica e em qual momento você tem que estudar, tipo, que daqui a pouco não pode mais ser só o orgânico, daqui a pouco tu tem que trabalhar de alguma outra forma. Como que a gente tem essa percepção? A gente vai partir do objetivo. Então, eu tenho Instagram pra quê? Eu quero leads, eu quero fazer uma venda, eu quero apenas fortalecer a minha marca. Então, com isso, você vai montar o seu planejamento das publicações orgânicas, por exemplo, né? E é muito importante quem tá começando ter em mente que a gente cria conteúdo pra ter seguidor. As pessoas querem ter ali 10 mil seguidores pra começar a fazer de verdade e não é assim que funciona. É muito importante a gente entender que... Não adianta nada eu ter ali 10 mil seguidores se essas pessoas não engajam, vou ter ali 5 curtidas. A gente acha muito Instagram por aí que as pessoas compram seguidores só pra falar que tem essa métrica de vaidade. Mas é melhor a gente ter um perfil de 2, 3 mil seguidores que tem um engajamento, que as pessoas mandam direct, pra aí sim eu começar a crescer aos poucos. Muito bacana isso que você tá falando. Então, o importante é que a pessoa comece, mesmo que ela seja pequeninha na questão de seguidores, mas que ela tenha um engajamento com aquele público, porque depois vai crescendo naturalmente, então o público vai aumentando. E se é por interesse, de fato, no que tu tá apresentando, esse engajamento só cresce, né? Exatamente. E tem que pensar que todo mundo já teve zero seguidores. Às vezes eu vejo uma marca que tem ali seus 15 milhões, eles já começaram do zero. E a gente tem que ter essa noção de evolução e também a paciência. Eu gosto sempre de falar que o marketing digital é como se eu fosse fazer uma dieta. Eu quero perder 10 quilos, mas não vai acontecer amanhã. E se eu me desanimar, se eu deixar de fazer alguma coisa, não vai adiantar. Infelizmente, eu tenho que estar ali tentando todo dia pra que esse resultado seja constante. Quais são as redes sociais hoje mais em alta que vale a pena realmente investir tempo ali? Gerar conteúdo? Depende de alguns segmentos. Tá. A Proway, eu vejo que ela é forte em três. Ela é muito forte no LinkedIn, porque nós temos um público que quer trocar diária, quer fazer uma transição de carreira ou quer entrar no mercado, então ele precisa de um curso. Certo. É riquíssimo o LinkedIn pra nós. O Instagram também pra relacionamento é muito bom. E o Facebook, a gente tem ali um público um pouco mais velho. Às vezes, pais de alunos que contratam os cursos pros filhos, eles estão nessa rede social. Então, essas três são muito importantes pra gente. Certo. E se tu é um profissional autônomo? Onde que tu deve estar? Um profissional autônomo, é importante você ter o Google no negócio, que é essencial, porque muita gente esquece de olhar pro Google. Qual que é a diferença dessas redes sociais pro Google? Por favor. Instagram, Facebook, são redes sociais de influência. Então, eu posto algo pra impactar. Exemplo, um produto. A gente tá vendendo um creminho pro rosto. Mesmo sem eu estar precisando, se aquela propaganda me interessa, eu vou comprar. Então, gera um impacto. O Google, as pessoas vão procurar. Então, é um público muito mais ativo. Geralmente, produtos mais caros, imóveis, carros. Eu tive uma aluna na Proway, que eu fui ensinar o Google o meu negócio pra ela, e a gente viu que uma postagem lá teve 40 mil visualizações. Nem juntando tudo que tinha no Instagram dela, dava esse número. Não ia chegar. Ela falou, nossa, mas por que eu posto tanto no Instagram? Falei, mas o seu público não tá ali pra comprar. Perfeito. Quando ele vai ao Google, é porque ele está querendo buscar uma resposta. Então, o Google no negócio é importante pra quem é autônomo, pra todos os negócios locais. Investimento nesse Google, meu negócio, até pra as pessoas terem uma noção. É de graça. Querido. Você pode anunciar, mas esses 40 mil dessa minha aluna foram de graça. Ele funcionou muito bem no orgânico. Que ótimo. E outro diferencial. As postagens no Instagram, elas morrem muito rápido. Se eu faço um post agora, daqui três dias, ele não tem mais alcance. O Google, meu negócio, quanto mais velho tá ali, melhor pra você ter essa visibilidade. Como eu posso ter acesso a essas ferramentas? A Proway hoje oferece esse curso de marketing digital, oferece modos, é um curso completo. Sim, e até pegando esse gancho do Google, meu negócio, por exemplo, ele é muito indicado pra pequenos negócios, né? Porque, às vezes, até um investimento num site, né, numa plataforma, pode ser caro pra um autônomo, pra um negócio que tá começando. Então, ali no Google, meu negócio, por exemplo, você vai lá procurar, daqui a pouco, ó, aqui tá o patrocínio da Derma Estética. Procurar a Derma Estética. Pô, que legal, gostei desse produto. Qual o primeiro lugar que você procuraria? Pra poder manipular, supondo, né? Você iria colocar lá no Google, né, por exemplo, lá no Google, se, por exemplo, tivesse já a foto de onde que é o local na frente, a gente vê aquelas fotos que são colocadas lá, as avaliações, telefone, o endereço, né, linkado com o mapa. Se, por exemplo, a empresa investiu, e a gente tem lá, por exemplo, a empresa investiu naquela navegação por dentro da estrutura, isso é muito legal, né? Quando, às vezes, você vai numa lanchonete, num restaurante, né, então, num parque, você tem aquela navegação lá pra ver. Então, tudo isso ali é muito interessante, né? E lá dentro da ProE a gente tem, né, porque a gente tem uma formação Google bem completa, que ela vai desde essa parte, realmente, do Analytics, né, que é você saber essa análise. Imagina se essa aluna não tivesse tido esse conhecimento, ia ficar investindo, investindo no Instagram, e, realmente, tem que continuar, não pode deixar, né? Mas tem algo a mais, né? Mas tem algo a mais que, talvez, ela poderia deixar de lado, porque ninguém fala nada, mas, pô, quantas pessoas viram? Olha, presta atenção nisso, continua a fazer. É, e, assim, a gente, às vezes, deixa de dar passos maiores, de crescer mesmo no nosso negócio por erros, né, por a gente não procurar ajuda de quem entende, por a gente não buscar essas ferramentas que, muitas vezes, a gente pode fazer sozinho, né? Como uma equipe pequena. Então, assim, fica o toque pra você que tá nos acompanhando aqui no podcast Mulheres na Pan, hoje recebendo a Nayara e a Paulina da ProE, que você que tem interesse, gente, pro seu negócio, pra sua área de atuação, marketing, com certeza, é super bem-vindo. E, na verdade, hoje, quem não utiliza as ferramentas tá perdendo oportunidades, né, gente? Tá perdendo oportunidade. E, até, complementando ali nos nossos cursos, essa formação Google, todos os cursos da ProE de Google, a gente oferece a prova de certificação. Eu sou uma profissional certificada desde 2016 e todo ano eu tenho que renovar minhas provas. Então, se você faz Google Ads, se você faz Google Shopping, Google Analytics, durante o treinamento, além de aprender a mexer na ferramenta, você também recebe uma preparação pra fazer essa prova que é aplicada no último dia de aula. Ótimo. E você tem que tirar ali 80%. Alguns alunos conseguem de primeira, mas se não conseguem, dá pra fazer depois. Então, um profissional que quer se vender como um profissional de marketing, um consultor, um gestor de tráfego, ele precisa dessas certificações e na ProE é um excelente caminho pra você já começar do jeito certo. Ótimo. A gente já vai encerrar aqui o nosso podcast Mulheres na Pan, né? Daqui a pouquinho, então, porque eu acho que o Guilherme conseguiu me dar um tempo. Ah, que ótimo! Então, tá bom. Quero perguntar, né, Ara? Eu sei, né, do carinho que vocês têm. A Paulina já tá desde 2017? Sim. Na ProE. O carinho que vocês têm por aquele lugar, né? Que tá mais moderno, mais amplo, pra receber mesmo as pessoas e o tempo parece que voa lá dentro, né? Se quer que demore até. Na Ara, fala um pouquinho sobre essa vivência na ProE e por que estudar na ProE é tão gostoso. Sim. Pegando o gancho, até, a gente ama esse local, mas a gente ama realmente a marca, né? Porque hoje, você, tanto um treinamento quanto este marketing digital e tal, você também pode estudar da sua casa. Exato. Tem diversas formas, né? Se faltar, mesmo que você tá fazendo um presencial ainda, pode acompanhar a aula ao vivo com os demais colegas de casa, né? Mas o que a gente gostaria de colocar é que quem deseja, independentemente de quem é esse profissional, se é um empresário que tá investindo no seu negócio, se é um autônomo, se é eu que quero me vender, né? Enquanto, por exemplo, ah, eu tô iniciando na carreira agora, eu quero mostrar o que eu tô fazendo, quero me vender como alguém que tá adquirindo conhecimento que tá. Ou mesmo, por exemplo, eu quero realmente adentrar nesse mercado, eu quero ser um profissional de marketing digital, eu quero conseguir uma oportunidade, tanto eu trabalhando autônomo ou como empregado numa empresa, tá? O treinamento é pra todos os públicos. Ótimo. Todos os públicos. Então, ah, não tem um só pra empresário, um só pra, né? Então, tem pra todos os públicos, né? Tem que ter alguma instrução mínima? Não tem que ter nenhuma instrução mínima, só um conhecimento realmente, né? Nas ferramentas, né? Da informática mesmo. E dali, uma formação, eu havia citado antes, o Google Analytics é uma das ferramentas que você vai ver justamente isso, né? Onde que tá vindo os cliques. Mas daí, ali você, por exemplo, num Google Ads, né? Que, como a Paulina citou, que é uma ferramenta ali que você vai ser colocada nas primeiras posições do Google, né? Então, entre outros, Google Shopping, que você vê aqueles produtinhos antes. No YouTube também, pra fazer anúncio no YouTube. Vai ver uma reportagem. Esses anúncios no YouTube, né? Eu gostaria muito de aprender mais sobre isso. Então, vai fazer o curso comigo. É, não, tem que fazer, tem que fazer. Vai numa reportagem, vai ver aquele anúncio de perseguido no meio da notícia. Exato. Tudo isso daí, mas querendo ou não, tudo isso traz resultado, né? E próprio Facebook e Instagram, né? O TikTok é uma rede social que ainda, agora vai começar a monetizar os produtores de conteúdo. Tá sendo muito explorado, né? Tá sendo muito explorado, mas é uma rede social aí que tá vindo, né? Então, no nosso curso também, a Paulina dá muitas dicas, os nossos professores dão muitas dicas aí de como produzir conteúdo de qualidade que hoje pode ser já começado a alimentar através de uma rede social como o TikTok, que daqui a pouco também você vai poder botar anúncio patrocinado lá, né? Porque tá pra vir e vai vir, né? Gente, aqueles joguinhos que a gente tem, né? Os jogos, sempre tem anúncio ali. Sim. E muitos deles são feitos no Google também. Aí, esses anúncios que vão te seguindo, porque tudo que você faz na internet é traqueado. Se eu falo algo perto do meu celular, provavelmente vai começar a aparecer anúncio pra mim. Gente, é incrível, dá até medo. Os nossos microfones, eles estão ligados. Quando a gente vai baixar um WhatsApp e uma rede social, a gente aceita os termos e ninguém lê. Ninguém lê os termos e os nossos dados estão ali, né? Até complementando o que a Nayara falou, pra quem é o curso, eu tenho muitos alunos que são donos de empresa e eles vão sem intenção nenhuma de fazer aquilo. Eles têm uma agência, têm um profissional, mas ele tá ali pra entender. Então, quando eu ensino a analisar o retorno sobre o investimento, o custo por lead, o custo por compra, ele fica encantado, porque nunca ninguém falou aquilo pra ele. Eu falo, nossa, o que é ROI? Como assim eu tenho que ter um retorno depois do meu investimento? Como é que funciona isso? E ele não quer tirar a agência, ele quer contribuir. E é muito válido, nós profissionais, termos essa conexão com o dono da empresa, com o responsável, porque quem tá lá dentro enriquece muito com a parte comercial e a gente enriquece com a parte estratégica. Então, quem é empresário precisa saber todas as ferramentas, entender como funciona pra agregar no funcionamento do marketing. Maravilha. Gostaria que vocês dessem mais detalhes sobre a formação mesmo. Como é que eu posso fazer por módulos, eu preciso fazer o curso completo, quanto tempo que tem esse curso e o que eu vou aprender tudo no curso de marketing digital? É, a gente tem ali vários módulos. O primeiro deles, que eu considero muito importante pra quem tá ingressando, é a gestão de alta performance em marketing digital. Ali a pessoa, ela vai aprender a fazer o planejamento, ela vai entender como testar a rede social, qual rede social existe, planejamento. Planejamento existe. Eu tenho uma aula... A gente planeja, o nosso planejamento tá até quando? Até fevereiro. Até fevereiro. É sério. Tudo, tudo que vai sair, quando vai sair, o que vai sair e tem muita coisa pronta, hein? Tem muita coisa pronta, tem muito planejamento de quando que a gente vai fazer aquele conteúdo. É que não existe, chegou hoje, quarta-feira, não existe. O post de hoje, a gente planejou mês passado. Tá agendado desde o mês passado. Não existe, vou fazer agora. E por que que isso faz a diferença? Porque tudo que você faz em cima da hora fica mal feito. Se eu vou escrever uma redação, eu olho ela amanhã, eu vou falar, nossa, eu vou mudar várias coisas. Principalmente como a gente faz essa reunião, nós duas, e planejamento é feito por vocês duas? Por nós duas. Mas vem as demandas do comercial. Então a gente recebe a demanda do comercial, a demanda com a empresa como um todo, né? Tanto da área de projetos, dos programas de formação e tudo, eu junto todas as demandas, Trago e discuto com ela. Cara, filha. Aí a gente vê como que vai fazer, se vai ser vídeo, se vai ser carrossel, então fica tudo pronto. Isso facilita muito, porque se a Paulina quebrou o braço na semana que vem, os conteúdos da ProE continuam saindo normalmente. O planejamento é importante, porque você vai fazer mais bem feito. Você não vai quebrar o braço, tá? Espero que não. Deus abençoe, não vai. E se o profissional tiver o... Estou ocupado. Estou ocupado. Estou ocupado. Estou morto. Eu até bati na madeira. Caiu a internet, faltou a luz, o seu conteúdo está agendado, está planejado. Então, no gestão de alta performance e marketing, você aprende isso, você conhece as métricas, como medir resultado, porque não adianta nada você fazer e não olhar se está dando resultado. Tem muito perfil grande que faz sempre a mesma coisa, não muda e o resultado está ridículo, porque não tem esse cuidado. Partindo disso, aí você pode ir para as ferramentas. Google Ads, que você vai aprender a fazer os anúncios da rede de pesquisa, display. A pessoa entrou no meu site, eu quero seguir ela. Você aprende no curso de Google Ads. O tráfego pago, para você aprender a fazer anúncio dentro do Instagram, do Facebook, do LinkedIn. Temos esse treinamento. YouTube também. YouTube é dentro do Google Ads. Dentro do Google Ads. Porque o YouTube é uma ferramenta da Google. Perfeito. E também depois a gente tem o Google Analytics, que eu sempre gosto de trabalhar ele por final, né? Claro que depende muito da demanda, mas é onde a gente vai ver todo o resultado do trabalho que você foi executando nesses módulos, tá? Então, esse seria o cenário ideal. Começar no Auto Performance e Marketing, ir para as ferramentas e depois o Google Analytics. Ótimo. Então, você sai aprendendo a fazer mesmo, na prática. Você já faz dentro da aula. Inclusive, os meus alunos que já têm um negócio, eu sugiro para levar a conta, os acessos, porque eu ensino, ajudo a fazer e ele sai dali com a campanha rodando. Olha, que legal, gente. Que show. Então, tem até uma consultoria do lado, né? Durante o treinamento. Professora, deu certo? O que a gente vai mudar? É muito gostosa essa interação que a gente tem na ProEI, porque não é uma turma lotada. Eu consigo dar atenção para todos os meus alunos e fazer as coisas devagar. Maravilha. Eu faço, eu tenho o costume de fazer um checklist, porque eu tenho conteúdo no slide, mas o aluno não absorve. Então, eu coloco a minha explicação escrevendo para que ele possa anotar junto comigo, para que ele possa fazer. Então, eu não gosto de passar muitas coisas num dia só. Ensino uma coisa, deixa ele fazer, amanhã a gente aprende outra. Então, essa dinâmica que nós temos na ProEI é sensacional para o aprendizado do aluno. Quando eu falo no ar, ali na Jovem Pan, que os profs são feras, a gente atesta aqui, né? É que é muito bom, assim, quando a gente vê que o professor, ele é apilhado, né? Ele realmente gosta de resultados e quer que o teu aluno realmente vá para frente, né? Porque são profissionais de diversos segmentos que estão ali e realmente precisando dessa ajuda para ir, né? E depois eles aprendem a caminhar sozinhos, né? Que é maravilha isso. Sim, e nas minhas aulas eu pego muito na prática. Toda aula termina com uma tarefinha de casa, como se a gente estivesse na pré-escola. Mas por que eu gosto de ensinar isso? Quando a gente vai aprender inglês, a gente espera que duas aulas por semana seja o suficiente para eu ser fluente. E não é. Quando eu fiz inglês, eu tinha uma professora muito boa que ela passava exercício todos os dias, para a gente praticar pelo menos meia hora todo dia. E isso fez muita diferença no meu aprendizado. Então, é uma coisa que eu gosto de estimular para o meu aluno. Olha, amanhã você vai treinar isso. Ficou bom nisso, eu vou te ensinar outra coisa. Porque a prática, é clichê, né? Mas a prática, ela leva à perfeição. É isso. Ô, Paulina, em que você se inspira, assim, em quem, né? Quais profissionais que tu se inspira, onde tu busca mais conteúdo para ficar cada vez mais ligada no marketing digital e no que está sendo atualizado? Tem vários profissionais. Eu gosto muito do Rafael Rez e do Fábio Ricotta, que são profissionais da área de SEO, de tráfego orgânico. Temos aqui na região também a Camila Renaud, que foi uma das primeiras professoras que eu tive contato. Enfim, são vários profissionais, cada um com um braço do marketing digital. Mas ultimamente, eu tenho seguido muito o Rafael Rez. Que legal. Que é um professor de SEO, ele é um palestrante também e tem um conteúdo muito rico. Nesse quesito de marketing digital, não dar resultado de um dia para o outro, você não vai ficar rico fazendo isso amanhã. Então, é o marketing raiz que a gente fala. Então, é um profissional que eu tenho bastante admiração. Muito bom. E nós temos admiração por tu, tá? Ai, muito obrigada. Qual é o Instagram? Até para quem está nos acompanhando. O meu Instagram é paulina costa marketing. Beleza. Então, paulina costa marketing para você também seguir e acompanhar. Isso. A Praway também está sempre cheia de conteúdo. E, gente, curso é o que não falta, né? Pelo amor de Deus, da onde que tira tanta criatividade, né? Na verdade, tudo isso que ela mencionou, a gente junto numa trilha de aprendizado, né? Fala mais sobre essa trilha de aprendizado, né? Porque, na verdade, pode alguém ir lá e eu quero... Muitas vezes o cliente vem assim, né? Ele vem e fala assim, eu quero aprender a anunciar lá no Instagram. É que ele acha que é só um botãozinho, né? É, porque eu não consigo seguir dor. Ou alguma coisa nesse sentido. Mas você tem um site? Tenho e tal. Então, você vai olhar... O cliente realmente, às vezes, tem um conteúdo legal, né? Então, tem tudo isso. E a gente começa a conversar com ele, entendendo os objetivos. Mas você quer simplesmente só isso aí? Ou você quer vender mais? E assim vai entendendo. Mas o cliente tem até um marketplace, tudo mais, né? E esse cliente, ele não percebe a totalidade da questão, né? E daí, dessa forma, por exemplo, a trilha, ela vai envolver ali essa questão de gestão de marketing, né? Que é o primeiro passo. Aí vai ter o Facebook, vai ter a parte de tráfego pago, vai ter a parte que daí ele é o novo, né? Que antes era... Tem o social media também. Era o social media, antes era o Facebook, Instagram para negócios, virou social media agora. Vai ter a parte de Google Analytics para ver, né? Vai ter a parte de Google Ads para anunciar, né? Vai ter a parte de Google Shopping. E algo bem personalizado também, né? Isso, então são ali... É sete módulos. Sete módulos. Sete módulos ali, que até a parte de SEO, né? SEO até para explicar. Ele é quando você tem um site que tem bastante conteúdo. Então, você vai... Se você colocar lá, por exemplo, Jovem Pan Tamara. O que vai aparecer primeiramente no Google? Vai aparecer a Tamara, talvez uma reportagem que teve com a Tamara na Jovem Pan. Vai aparecer a foto da Tamara lá nas imagens do Google. Porque isso é o quê? É o Google buscando o que tem a ver Jovem Pan com Tamara. Mas é o orgânico. É o orgânico. Então, o SEO é isso. Você fazer com que o seu site seja facilmente encontrado através das ligações que existem ali. Das conexões de palavras, imagens e tudo mais. Você usa as ferramentas certas, né? E nem sempre usando o nome. Por exemplo, eu quero divulgar a Jovem Pan. Eu tenho que criar conteúdo, fazer anúncio em rádio em Blumenau. Eu tenho que fazer que a Jovem Pan apareça primeiro. Perfeito. Tudo isso através de criação de conteúdo orgânico. Para quem não conhece a sua empresa, te encontre quando estiver pesquisando. Ou seja, aí você não precisa pagar. Só que tem que saber fazer o conteúdo. Então, tem todas umas técnicas. Ou seja, essa trilha de aprendizado completa ali é um conjunto de informações para realmente ter o quê? Porque a gente quer seguidor? Quer. A gente quer um monte de coisa. Na verdade, verdadeira, num negócio, né? O que a gente quer? É vender mais. Na verdade, verdadeira, numa questão, então, negócio, autônomo, tudo mais, é vender mais. É. Agora, numa verdade verdadeira de quê? De pessoal, o que eu quero? Também me vender mais. Então, tudo é venda, né? Porque as pessoas confiem no que tu faz, né? Isso, é um processo. A Nayara falou ali que eu não posso ficar postando o calendário todos os dias porque não vai engajar. Porque eu tenho que conhecer o funil do marketing. E muitas vezes o funil, o seu resultado não dá certo por causa disso. Quais são as três etapas do funil? Eu preciso atrair pessoas, preciso me relacionar com elas e preciso vender. Geralmente, quando eu posto um calendário no Instagram da ProAi, vai ter ali 20 curtidas. Se eu comparo com uma cena engraçadinha que eu fiz, teve 200 curtidas. Essas 20 curtidas do calendário não foi ruim. Porque ela faz parte do final do funil, que é onde eu tenho menos pessoas e são mais qualificados. Certo. A dancinha... Quanto tempo a gente tem, Gui? Tá, com 33. Quanto tempo a gente tem? Cinco minutinhos, o máximo? Não, uns 20 minutos. Não, não. Então tá. Então vamos lá. Ah, tá. Então a gente já pode ir encerrando, mas eu quero que tu finalize isso. Então, essa parte ali, onde eu tenho a atração, ela vai ter pessoas desqualificadas, mas vai ter um volume maior. Por isso, quando a gente faz algo engraçado, enche de curtida. Mas ele não me gera venda. Certo. Então é a minha primeira etapa. Na parte do relacionamento, eu tenho que estar ali engajada com os stories, pra que essa pessoa, ela comente, ela mande mensagem. Aí reduz e aumenta um pouquinho a qualidade. E o final de tudo é onde nós temos o público comprador, só que a menor quantidade de todas. O Instagram diz que apenas 3% das pessoas online estão propostas a comprar. Por isso que é importante você mesclar todas essas etapas do funil e entender aquela curtida, o quão ela é relevante ou não pro seu negócio. Nossa, como deve ter gente investindo, realmente com boa intenção. Quero investir, preciso botar uma grana ali. Mas às vezes tá fazendo... E não sabe analisar essas etapas. Não sabe analisar, tá fazendo tudo errado. E muitas vezes acha que, tipo assim, vai fazer milagre. Vou botar um dinheiro ali no Instagram, pronto, vou vender. Vai ser um sucesso. Nem sempre, né? Por exemplo, a ProA, vou voltar ali. Faz o marketing digital muito bem feito, mas não deixa de estar nas outras mídias. Então assim, vocês estão... É um conjunto. É um conjunto, exatamente. Gostaria que vocês deixassem pra gente finalizar um recado, pras mulheres que estão nos acompanhando aqui no nosso podcast. Um incentivo pra que elas procurem essa área. Por quê? Como se destacar? Como começar? O marketing digital, ele vai ajudar você. Se você tiver um próprio negócio, se você quer dar um gás, você não consegue contratar uma agência. Ou, de novo, se você tem uma agência e você quer saber discutir com a agência, você quer cobrar mais resultados, ele é indispensável. Ou então, se você também precisa prestar esse serviço. Eu quero mudar de área. Ou então, eu vou sair da faculdade agora, não sei o que eu vou fazer. O marketing digital, ele oferece inúmeras possibilidades. Já adianto, não é algo fácil. Assim como qualquer outro trabalho, você vai ter que estudar, colocar em prática. Não é pra preguiçosa. Não é pra gente preguiçosa. Não é pra gente preguiçosa. Mas nos possibilita, sim, colher muitos frutos. Às vezes, eu tô falando com a Nayara, eu tô lá na casa da minha mãe, lá em Minas. Ou então, eu tô em outro lugar, mas eu tô continuando. Você é mineira? Eu sou mineira. Olha só, tem que ter um negocinho no jeito de falar. É uma cantadinha, né? Tem. Não saiu o ai ainda. Faz muito tempo que eu não falo, mas eu sou de lá. Então, ele tem essa liberdade geográfica, tem uma liberdade financeira. E 2023 está chegando e eu tenho muita novidade. Eu vou mudar mais coisas nos cursos da ProA. Então, quem fizer o curso em janeiro, já vai pegar uma emenda nova. E com muita coisa prática. As minhas aulas são muito divertidas. Venham conhecer. Isso que é profissional de marketing. Sim. Então, o recado é esse. Venha fazer o curso comigo e vá seguir a ProA, que a gente gosta de engajamento também. Como é que a prof é conhecida? Vou lá na ProA. É Paulina mesmo? É Paulina mesmo. Paulina. Muito bem. Nay, então, o recado final. Fica à vontade. Pode olhar aqui. Tinha esquecido de te falar, né? Ah, sim. Eu olhei pra mim. Eu acho que a questão que eu coloco é o marketing, ele também anda junto nessa questão de transição, né? A transição, o início de carreira, tanto quanto a transição. Então, hoje a gente vê, quando a gente começa a navegar, a gente vê, às vezes, mães de famílias, entre outros, que às vezes ela tem um talento, né? Então, ela, por hora, às vezes, parou de trabalhar por questão dos filhos e ali ela começa a desenvolver a rede social através daquele talento. A rede social, ela diversifica e vira um negócio pra ela, né? Então, tem mais esse gancho que até a gente nem comentou tanto aqui, tá? E uma outra questão também é, em relação a tudo isso, né? É que você pensa, ah, mas conteúdo, eu não sei criar uma arte, eu não tenho desvoltura em frente às câmeras, como é que eu vou fazer isso, né? A questão é que, realmente, se você se engajar em relação... Eu vou produzir conteúdo, você vai se envolver com o negócio, né? Eu também nunca fui uma pessoa, por exemplo, que me senti super à vontade de falar de forma despojada diante das câmeras, mas o momento em que você começa a produzir, você se envolve com aquele conteúdo, tudo vira uma brincadeira e, realmente, a gente acaba se soltando ali, né? E o resultado impulsiona, dá mais vontade. A Paulina, a gente, antes, nos bastidores, estava comentando aqui, ela era uma quando entrou na ProE e hoje é outra. Eu era tímida, eu era um bichinho do mato, não gostava de falar em público e hoje eu já estou, vendo uma câmera, eu já estou ali dando tchauzinho, porque eu amo. Pois é, e o teu case é de sucesso para aqueles que têm essa dificuldade hoje, né? Com certeza. Que é possível, né? É só querer e se dedicar que o resultado vem. E a rede social é o equilíbrio, né? Hoje a gente vê, fala, tem muita crítica, né? O pessoal não olha para o lado, está o tempo todo, onde que eles estão? Estão na rede social, está viciado no celular. Mas se há esse equilíbrio, por exemplo, de realmente eu trazer isso para meu benefício, seja meu benefício pessoal, né? Tanto para uma autopromoção, quanto para o meu negócio, né? E ao mesmo tempo até para uma questão mesmo de desenvolvimento, né? Então a gente falou, ah, a gente não tinha tanta desvoltura e hoje acaba tendo devido à rede social. Então, e sabendo equilibrar isso realmente é o que há, né? E claro, cada vez vai crescer mais e a gente tem que estar inserida nisso. Sem dúvida. Meninas, muito obrigada pela presença, amei a nossa conversa. Fica aí, né gente, algumas dicas para vocês. Gostou? Explore ainda mais esse conteúdo. O marketing digital está aí, as oportunidades estão aí para você crescer ainda mais, desenvolver na tua área, vender, ter resultados maravilhosos, tá? Procura ali, ProAway Info, também no Instagram. Ali você vai poder conhecer mais, né, sobre as formações da ProAway. Paulina, instrutora prof maravilhosa da ProAway, obrigada pela tua presença, tá? Imagina, obrigada pelo convite, eu amo falar sobre o meu trabalho. Me chamem mais vezes que eu volto aí, com certeza. Obrigada, Nayara, obrigada pela tua presença. Eu que agradeço mais uma vez. Gente, um beijo muito grande, obrigada você que ficou até aqui. Não esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe seus comentários, pra gente é muito importante, muito relevante e a gente quer que esse conteúdo chegue ainda mais adiante. Então a minha professora aqui pode me ensinar tudo o que o pessoal tem que fazer para engajar? Com certeza, cola lá na minha aula que eu ensino tudo. Maravilhosa. Beijo, obrigada Gui.